Então, um dos grandes recados que a gente tem é sepsimata, basicamente isso. Então, mata rápido, mata de uma forma bem rápida se a gente não for identificado rapidamente. Então, na era pé unidade de terapia intensiva, a gente tinha uma mortalidade aí de 75%, 80%, ou seja, de cada três, de cada quatro pacientes, três acabam falecendo, e isso mudou um pouco com a unidade de terapia intensiva, na verdade, não só a unidade de terapia intensiva, mas os cuidados intensivos, né, a identificação rápida e pronta de que um paciente pode estar evoluindo com o seps. A mensagem que eu vou deixar para vocês hoje, da aula, é uma só. Pode ser sepsim? Então, tentem sempre considerar a possibilidade de sepsim, porque se for sepsim, a gente tem que tomar atitudes rápidas, imediatas, não dá para esperar. Além dessa magnitude toda, do ponto de vista clínico, né, então, que é uma doença de grande impacto, do ponto de vista sanitário, a gente também tem um grande impacto do ponto de vista financeiro, né, então, é um dado já mais antigo, de dez anos atrás, mas é um dado verídico de mais de 20 bilhões de dólares relacionados ao uso da... da... do dinheiro gasto com as seps, né. Então, é uma entidade que precisa de pronto reconhecimento, e é isso que eu vou querer exigir um pouco de vocês. Bom, que ótimo aqui que eu não consigo colocar o vídeo que eu tinha para colocar para vocês. Deixa eu ver se ele funciona ou não. Eu vou tentar fazer de uma outra forma, para compartilhar com vocês externamente. É, aqui, não deixa eu colocar... Deixa eu só tentar baixar aqui, peraí, só um minutinho, tá, gente? ... 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